Criança feliz, feliz a cantar e a Bíblia estudar para o nosso ensinar. É muito especial observar que quando Jesus vem implantar o seu reino, a gente nunca poderia imaginar que Jesus fosse dar à criança o lugar que elas recebem. É tão especial a gente ver, por exemplo, que os discípulos estão querendo saber quem é que é maior no reino e Jesus coloca uma criança no meio deles e vai dizer claramente que quem não recebe o reino como criança não pode ver o reino de Deus. Quem não recebe não faz parte da sintonia com Jesus. Então, quando a gente está pensando na importância e no valor das crianças, de fato, a gente deve dar prioridade àqueles que serão o futuro da humanidade. E vemos como nas Escrituras elas recebem. Quantas vezes, na maior crise da história, a Bíblia mostra para a gente a sintonia voltada para a figura de um bebê que vai transformar a história humana de uma maneira favorável e especial. Por isso, a gente deve não só priorizar a criança, mas deve entender aquilo que Jesus mostra, como a criança tem o coração aberto. como ela é figura de inspiração, de humildade, e até mais do que isso, ela é referência e paradigma de espiritualidade. Porque, em vez de a gente fazer o que a gente faz, de fazer as coisas para os outros verem, entrar no caminho da hipocrisia religiosa, fazer as coisas de uma maneira onde a glória de Deus desaparece, a sinceridade, a transparência, a veracidade do coração de uma criança, certamente é um caminho de espiritualidade para você e para mim, com muita esperança. Portanto, criança feliz, feliz a cantar, hoje a mim e a você ensinar. Que Deus nos abençoe. Feliz dia das crianças. Obrigada, papai e céu. Obrigada, papai e céu. Se lembra, Cristo, se lembra 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 Jesus é todo, Jesus é todo Se lembra, Cristo, se lembra Se lembra, Cristo, se lembra Jesus é todo Eu vou seguir vontade Eu vou seguir a vida Eu vou seguir a vida Eu vou seguir a vida Seu rei, Cristo, semei 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 Vamos se livrar, vamos se livrar Jesus é Deus, Senhor Jesus é Deus, Jesus é Deus Meu Deus te vivi a servir Jesus é Deus, Jesus é Deus Vamos se livrar, vamos se livrar Vamos se livrar, Jesus é Deus, Senhor Atenção, nesse domingo 16 de outubro, nossa celebração especial não será no WTC em São Paulo. Nós estaremos num momento especial de comunhão no October Kids, dia das crianças Lá em Atibaia, no sítio Vale do Sol, a partir das 10 da manhã Teremos também batismos, uma grande celebração especial Você também é nosso convidado Apenas entre em contato com a nossa conexão Para estar conosco lá Mas não acontecerá Nenhuma reunião no WTC Não se esqueça, domingo 16 de outubro Música 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 com janelas e não ter que ligar a luz e trabalhar perto da janela. E alguns meses atrás eu precisei começar todo o tráfito para mudar de novo. Foi muito jato, foi muito incômodo, fiquei muito brava mesmo. E quando chegou o momento de mudar e fui para o novo apartamento, se deu tudo tão bonito, de uma forma tão tranquila, que eu não imaginava. E o presente melhor que eu encontrei é que em cada um dos cômodos tem uma janela. Então, quando eu levanto de manhã, eu agradeço a Deus por essa luz maravilhosa que entra, por esse cuidado dEle em pequenos detalhes que a gente pede. Então tenhamos gratidão por aquilo que Deus fez em nossas vidas. E tenhamos gratidão adiantada por aquilo que o Senhor vai fazer com a gente. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. O sol, o raio é um novo dia. O sol, o raio é um novo dia. Tua canção, eu vou cantar. E seja o que for que comigo aconteça. Vou estar cantando quando o sol se impor. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Deus de amor e misericórdia. Um coração pronto a perdoar. Por tudo isso, eu estarei cantando. Por tudo isso eu estarei cantando. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Eu sei que o Senhor... Um dia estarei bem fraco Aguardando minha hora chegar Ainda assim eu estarei cantando Por dez mil anos e por muito mais Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Santo é teu nome, Pai Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Vamos agora, depois de adorar a Deus, de celebrar a nossa fé E aquilo que Deus fez em nosso favor Como discípulos de Jesus Vamos dar atenção Ao que a sua palavra nos apresenta Como ela nos orienta A entender O caminho de Deus para a nossa vida E hoje nós vamos pensar sobre Evangelho de ouro Sem dinheiro é um tesouro Veja comigo, eu vou ler um texto Inclusive pequeno do Evangelho de Mateus Que é o primeiro livro do Novo Testamento Nós vamos ler ali Apenas três versículos Que começam ali no versículo 44 Diz o seguinte O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Certo homem, tendo o encontrado, escondeu-o de novo E então, cheio de alegria, foi Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas Encontrando uma pérola de grande valor, foi Vendeu tudo o que tinha e a comprou Quando nós lemos um texto como esse É importante a gente observar Que é uma das coisas mais fundamentais Para entender qualquer texto bíblico É onde é que está esse texto E do que ele está falando Então, esse texto é uma parábola E na verdade, uma parábola de Mateus Que é o primeiro evangelho E que está junto com outras parábolas Que começam lá no início do capítulo A gente pode ver, por exemplo Mateus 13, logo no primeiro versículo Nós temos Jesus começando a falar com os discípulos E diz o texto Ele falou muitas coisas por parábolas No verso 3, dizendo O semeador saiu a semear E assim, então, aparece a parábola do semeador Que inclusive vai ser explicada no próprio capítulo Depois temos uma outra parábola Que é a chamada parábola do joio O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo O inimigo vem e semeia o joio Aparece lá a partir do verso 24 Depois nós temos o grão de mostarda e do fermento O homem plantou também um grão de mostarda no seu campo E aí nós vamos ter o desfecho da parábola da rede E um pouquinho antes do tesouro escondido E da pérola de grande valor Então observe que coisa interessante Em todas as parábolas desde o começo do capítulo Nós temos o homem O campo E uma atividade feita por esse homem Então nós vamos observar que é necessário verificar Qual é a ligação que essas coisas têm Porque o livro de Mateus é muito bem estruturado Aliás, é tão bem estruturado Que é uma coisa assim da gente tirar o chapéu Veja só Mateus é escrito especialmente para a audiência judaica E esses judeus, particularmente nessa época Estão aguardando aquilo que é a libertação de Israel Que tem a ver com a vinda do rei Ou seja, do Messias Esse Messias, nas escrituras hebraicas No Antigo Testamento Tinha ficado claro que ele viria Como o rei triunfante E ao mesmo tempo como uma espécie de servo sofredor Até hoje, até a própria tradição judaica Fala do Mashiach ben David e o Mashiach ben Yosef E com essa perspectiva O que aconteceu é que Por causa do momento histórico Do que eles sofreram na época grega Do segundo século antes de Cristo Na época dos macabeus Da resistência Cresceu muito entre os judeus Aquela ideia de que esse Messias Ele é grande e como libertador E virá para vencer as forças de Roma Então você entende como é que Esse cenário está organizado Então Mateus vem trazer para nós aqui Quem que é esse Messias E o que está sendo feito por ele Nessa grande obra Digamos assim De libertação e salvação Portanto, Jesus é o rei Então Mateus vai organizar Coisa tão bem feitinha Que ele tem 28 capítulos É como uma espécie de estrutura Que vai caminhando para uma base Assim que a gente chama concêntrica Cuja coluna fundamental Adivinha só É Mateus 13 Exatamente essas parábolas Que são absolutamente significativas No que diz respeito A realidade desse reino de Deus Mateus para lembrar da lei E de Moisés vai trazer cinco discursos Em memória dos cinco livros da lei E ele também vai mostrar para nós Como Jesus é o filho de Abraão E ele é o filho de Davi E Jesus é, digamos assim, o novo Moisés Com esse entendimento A coisa vai ficando clara E aí a gente vai observar Duas coisas importantes Antes de chegar nessas parábolas Primeiro É aquilo que representa Digamos, o coração Do ensino de Jesus Nas suas mensagens No sermão do monte Nas bem-aventuranças Do que está envolvido Nesse reino de Deus E a gente olhando para ali A gente vai ter a grande surpresa Esse reino de Deus Esse reino dos céus Ele contraria as expectativas Aqueles que são vencedores Que são bem-aventurados São pessoas que estão Numa sintonia Com esse reino Que certamente Não está sendo acompanhado Especialmente pelo pensamento religioso Da época Representados Aí pelos Especialmente fariseus E saduceus Os que, vamos dizer Controlam a interpretação da lei E os que controlam os sacrifícios No templo Jesus, então, apresenta Uma proposta diferente do reino E quando a gente caminha Nesse evangelho Da apresentação do rei Nós vamos ver A postura Como é que a gente Reage diante disso Esse rei chegou Esse rei chega Dentro do seu triunfo Trazendo a sua mensagem Trazendo o seu agir Diferenciado Trazendo essa proposta Que envolve Uma mudança profunda No interior No coração das pessoas Que o recebe Mas será que ele vai ser recebido Então, Mateus Particularmente Antes Aqui Desse capítulo 13 Nós podemos até Dar uma olhada Ele vai Apresentar Uma série De posturas Que as pessoas Estão tendo Em função Do reino Por exemplo Por exemplo A gente começa No capítulo 11 A gente vai ver Até que O próprio João Batista Fala Mas escuta Manda perguntar Para ver se é ele mesmo Aquele que haveria de vir E aí O texto Prossegue E mostra Como as pessoas Especialmente Do contexto religioso Estão resistindo O reino Nós temos as cidades Que a gente esperaria Que são cidades Ali do lado De onde Jesus Sempre esteve Aliás Incluindo a cidade De Jesus Cafarnaum Corazim Betsaida Que rejeitam E ao mesmo tempo Jesus Louva O pai Porque Os sábios E os cultos Não entenderam A sua mensagem Mas os Pequeninos Ouviram Então nós temos A discussão Da aceitação Aceita Tem gente Que fica indiferente Tem gente Que resiste Aparece a discussão Sobre como Lidar com o sábado Aparece A acusação Contra Jesus A questão Do sinal De Jonas Então Quer dizer Cresce Essa postura De rejeição E essa rejeição Ainda será Mais forte Quando a gente Terminar o capítulo 13 E entrar Propriamente Na segunda parte De Mateus Que começa No capítulo 14 Então Diante disso A gente agora Pode tentar entender Do que é Que Mateus 13 Nesses versículos Que lemos Está nos dizendo O que Que envolve O reino Dos céus O versículo 44 Nos disse Que o reino Dos céus É como um tesouro Escondido Num campo Que certo homem Encontrou E agora escondeu O indivíduo Dá a impressão Dá a impressão Inclusive Por um lado Aparentemente positiva Porque você imagina O reino de Deus Envolve Uma proposta Que exige Uma decisão Que exige Uma dedicação Jesus diz Jesus diz Que quem não Renuncia Tudo quanto tem Não pode ser Seu discípulo Mas surge uma coisa Um pouco assim Diferente Estranha Em relação Aos evangelhos De modo geral E o desdobramento Do ensino Do novo testamento Dá a impressão Que esse evangelho Aí A gente Talvez Possa comprar Quem sabe O pessoal não fala Tem gente que diz Que templo É dinheiro Que a gente Quando pensa em religião A gente tem Comércio E aí está vendo Então as coisas de Deus É assim Deus exige Você tem que pagar o preço Você tem E é interessante Que a religiosidade popular Predominantemente Parece gostar Dessa ideia E é curioso Porque Você já parou Para pensar nisso? Parece que Em grande parte Mesmo com tanta Divulgação da Bíblia Mesmo com tanta Expressão religiosa Parece que Muita gente Não entende O que é o evangelho A palavra evangelho Significa Uma boa notícia Uma novidade Assim Maravilhosa E Muita gente Entende evangelho Principalmente Assim Se Parece claro Que acontece Que o evangelho São Regras Diretrizes Específicas Aparentemente Aleatórias Que tem a ver Com o gosto Particular De um Deus Que a gente Não entende Direito E ele disse Você tem que pisar Aqui e ali E você pisa Direito no quadrado Senão você Será fulminado E aí muita gente Se comporta Dessa maneira Então olha Escuta Como é que Como é que A sua igreja Tem até competição Entre as religiões Olha aqui O reino de Deus É mais barato Aqui você pode Entendeu Você não precisa Vir no sábado Aqui você não precisa Vir no domingo Aqui o mandamento O cabelo pode crescer Um pouco mais Aqui você Tem menos Regra alimentícia Então é uma coisa Muito estranha Que tanta gente Apresenta Que não combina Com essa ideia Qual que é a boa notícia Desse monte de regra Muitas vezes Sem sentido Outras pessoas Talvez não pensem Tanto em regra Realmente tem uma Interpretação financeira Do evangelho A vida é difícil É complicada A gente não tem controle Das coisas E aí a gente precisa Ver como é que a gente faz Então é o seguinte Dá um dinheirinho Lá na igreja Que vai dar tudo certo Na sua vida Dá uma oferta Lá A gente Como é que diz mesmo Paga o dízimo Você faz Não sei o que Aí olha Porque como Você paga a conta Lá em cima Deus falou Checa aí a duplicata Do rapaz Vê se o boleto Tá pago Tá pago Manda lá uma ajuda Pra ele Porque vamos quebrar o galho Se pagar adiantado Dá uma benção a mais É uma espécie de loucura Que não bate Com o ensino das escrituras De modo geral Isso gera uma espiritualidade Complicada Porque Não tem nenhum relacionamento Pessoal com Deus É uma dimensão Do controle humano Através de um legalismo Através de uma atitude De compra e venda Do sagrado Em alguns casos Até mais complicado O negócio O evangelho É transformado Numa espécie de ritualismo Pessoas entendem Que com uma espécie De comportamento Mágico Um processo De manipulação Da divindade Se a gente fizer O ritual certo Se a gente entrar Pelo lado certo Dentro da igreja E fizer o sinal Da cruz Do jeito certo Se ajoelhar Botar o rosto no chão Ou orar desse jeito Ou levantando a mão Ou num determinado Tom de voz Que isso vai Finalmente Puxa Conseguimos Convencer a divindade A tentar ajudar a gente Nessa situação difícil Meus queridos Que coisa maluca Que coisa estranha Que coisa diferente Do evangelho Que é Talvez a coisa Mais simples Que existe Na história humana Eu acho que Inclusive O grande problema De Jesus É esse Todo mundo Está esperando De Jesus Que é um outro Jeito errado De ver o evangelho Que Jesus Seja um mega Líder político Militar Que ele chegue lá Arrebentando tudo E então Jesus Decepciona Porque Todo mundo Quer exigir Que ele tome Uma posição Como assim Amar os inimigos Será que Ele está falando Que tem que amar Romano Se ele fala Estou fora Eu quero acabar Com isso Romano São contra Deus Eles são pagãos Imagina o que será O controle dos romanos Sobre nós Nós estamos perdidos Tem que acabar Isso logo Então Jesus Não entra Em nenhuma Dessas sintonias Ele vai ensinar A oração Ele diz Olha pessoal Vocês não podem orar Como gentios Que eles acham Que por falar demais Vão convencer a divindade E vocês também Não podem orar Como esse pessoal Ele vai num caminho Diferente E aqui a coisa É forte nesse sentido Então preste atenção Quando a gente olha Para essas parábolas As parábolas São figuras De linguagem Elas são Uma metáfora Expandida Elas são Comparações A respeito Da nossa Relação com Deus Que funcionam Como espelho Que mostra Para nós A realidade E Jesus É um mestre literário Porque É interessante isso Tudo que está envolvido Nas parábolas Primeiro que elas Não são discursos Complicados Elas não são Um ensino Estratosférico Difícil Para pessoas Ultra inteligentes Que conseguem acompanhar Jesus conta Uma historinha Que é do dia a dia Das pessoas Além disso Essa história Ela está situada Naquilo que é A paisagem Mais comum Todo mundo sabe O que significa As cidades No Israel antigo Tirando Jerusalém Talvez um pouco Tiberia De Séfor De Cesareia São cidades Que são Vilarejos Muito pequenos Boa parte Desses vilarejos Tem 500 800 mil 2 mil pessoas E ali em volta Você tem o campo Todo mundo sabe Todo mundo depende Dessa questão Do semear Que é vital Para a vida Inclusive em função Do ciclo das chuvas Tem que semear Na hora certa Então quer dizer Jesus fala Daquilo que tem A pertinência Mais direta Ao contexto E ao mesmo tempo Outra coisa curiosa Na parábola É que a parábola É um chamado A responsabilidade Pessoal Porque quando Jesus Conta uma história Essa história Exige de nós Um lugar Importante Que é de Intérprete Muita gente Quer viver A sua vida espiritual Assim Me dá o bolo pronto Que eu como Jesus disse Não Eu quero que você pense E como ele quer Que a gente pense Ele não quer Que a gente se torne Refém de qualquer Liderança manipulativa Que vai fazer A sua cabeça Você é obrigado A escutar a história E pensar Mas o que significa isso? Mas espera aí Quem que é O joio Não, mas E quem que semeou Mas como essa história Da semente que caiu Num lugar cheio de espinho Você é chamado É convidado A fazer parte Do entendimento Da palavra importante Para a sua vida E dessa maneira É muito interessante Porque Quando Jesus faz isso Ele não só nos chama A responsabilidade De intérprete De tomar nas mãos A palavra divina Para lidar com ela Na nossa vida Mas ele também Faz a separação Porque Quem está interessado Vai atrás e procura Quem não está Suma Deus não precisa De ninguém Você não quer Não queira Fique com a responsabilidade Da sua decisão Ninguém é obrigado O evangelho Não deve ser vendido Não deve ser colocado Ah, por favor Veja tal Ok Você não quer ouvir Ninguém Jesus nunca falou Ah, por favor Escute Eu sou o Messias Ah, o que eu posso fazer Para você ficar mais meia hora aqui Não Então Com a maior tranquilidade Jesus diz Olha, pessoal O reino de Deus É como um tesouro Escondido Num campo Em todas as outras Parábolas do capítulo Nós temos essa ideia Do reino dos céus Que é a mesma coisa Do reino de Deus Essa chegada Do domínio divino De volta Para cumprir o seu papel Como o senhor Do universo Da nossa vida E também da história humana Ah, em todas elas Você tem A figura Daquele Que é um homem Que age E temos a figura Do terreno Do campo Que aparece Em todas elas Esse homem Que está em ação Que está em ação Que está em ação Vem para agir Ao mundo Que sob a ótica Dessa ação Que é uma notícia Que é uma notícia Ainda mais Boa notícia Como tal Então De certa forma Essa chegada Do agir divino Vem de maneira Surpreendente E isso Pode ser A parábola Não é fácil De entender Sobre qualquer ângulo Mas o fato De esconder De novo E depois Ele vender E comprar Parece fazer referência Aquele início Do agir De Deus Nessa história Da redenção Na história Isso fica Naquela característica Que o que acontece Com o evangelho Como diz Efésio Vai ser um mistério Que agora Está sendo revelado E que Deus Faz isso E faz Todo o esforço Para agora Adquirir Esse campo E vai fazer isso Cheio de alegria Que aliás A ideia Da redenção A ideia Da chegada Desse reino Desde os profetas E aquilo que aparece Na própria figura De Jesus Está marcada Por essa Atitude especial Que envolve Alegria Aí a gente Começa A entender O texto E como Esse texto Tem relação Com aquilo Que aparece Nas parábolas Anteriores Como Deus Sendo agente Desse cenário E como Isso Tem pertinência No entendimento Do que Esse texto Nos diz Aqui E olhando Para a Continuação Do texto Quando Nós vamos Ter a parábola Irmã Que está Juntamente Com a Primeira parábola E aí Nós vamos Ver que As duas Estão Indo Na mesma Direção Quer dizer Falou-se Do tesouro Escondido Mostrando Esse elemento De surpresa De algo Inesperado Que envolve Esse agir Divino Que de certa Forma Apareceu Oculto E se manifesta Agora Com essa Expressão De grande Alegria Grande alegria Que está Alcançando As pessoas Para Alcançarem Esse reino De uma maneira Muito especial Então nós vemos Por exemplo No capítulo 11 Quando fala Daqueles que tem Recebido Esse conhecimento Do que tem A ver com a chegada Do reino Com o evangelho Jesus vai Se apresentar Como manso E humilde De coração E quem Se vai Se volta Para ele Vai encontrar Descanso Para a alma O seu jugo É suave O seu fardo É leve Esse elemento De celebração De felicidade De descanso De bem estar No reino Aparece E aqui Nós vamos ver A sequência No verso 45 Que vai dizer O que? O reino Dos céus Também é como Um negociante Que procura Pérolas preciosas Encontrando Uma pérola De grande valor Foi e vendeu Tudo que tinha E a comprou E aqui Muito interessante A coisa realmente Ganha uma clareza Extraordinária Porque Onde é que a gente Está situado? O que está acontecendo No cenário Da proclamação Da mensagem De Jesus? Nós não temos Boas notícias As notícias Que temos Vêm Do domínio romano E do sofrimento Do povo De uma tentativa De resolver isso Por meio De uma revolta Popular Que logo Vai se manifestar E vai marcar o fim Da resistência Dos judeus De Jerusalém E do templo Mas nós temos Uma maneira De reação religiosa Um tanto quanto Complicada Que está marcada Pelos detentores Da religião Na época E como é que Funciona Esse tipo De religiosidade Em primeiro lugar Ela marca O lugar Da fé A partir Da justiça E da prepotência Humana Então o que aconteceu? O pessoal Pegou a palavra divina Viu as orientações De Deus Para a vida E definiu nisso Uma marca De justiça própria Então essas pessoas Trabalharam A maneira De lidar Com essa lei Para dizer Olha como a gente Legal Olha como a gente Faz o que Deus deseja Por isso que nós somos Justos Maravilhosos A gente quando dá Por exemplo Uma oferta Para A nossa expressão Religiosa A gente manda Tocar a trombeta Diante de todo mundo Jesus vai Quando a gente Lê Mateus De 5 a 7 Ele vai Desconstruindo Tudo que Essa religiosidade Que perdeu o caminho Como é que Ela se definiu E essa religiosidade Da justiça própria Da alta exaltação Do orgulho religioso Ao mesmo tempo É uma religiosidade Que demarca O território Dominando Por exclusivismo E medo E então Quer dizer Olha Cuidado Aquele cara É samaritano Olha Esse aqui É romano Olha Esse aqui É impuro Olha Aquela ali Então Lucas por exemplo Vai dar atenção A todo esse pessoal Que de alguma maneira Foi empurrado Para fora Porque não faz parte Daquele grupo especial De pessoas Que supostamente São os seguidores Da lei E como é que as pessoas Se sentem nesse ambiente Muito interessante É o problema Que a gente encontra Até hoje No ambiente religioso Você só pode Encontrar Olhares Reprovadores Olhares que apresentam Um julgamento humano Fundamentado em situações Não estabelecidas Por Deus E que Produzem uma sociedade Problemática Onde tudo acontece Menos A relação Adequada Diante De Deus E aí aparece Essa história Que pessoal No meio Dessa doideira Desses pagãos Assassinos Que dominam o mundo Que são os romanos E dessa religiosidade Pervertida E problemática Que aliás Por trás dos panos Está mancomunada Está alinhada Esse pessoal É tão chato E tão problemático Na hora de exigir as coisas Mas no fundo Eles estão lá Porque eles têm Uma aliança Com os romanos E até tem hora Que eles dizem Olha Se a gente não cuidar Da situação Que virão os romanos E tomarão o nosso lugar Então é uma Expressão de fé Que foi Negociada Para manutenção De poder Para traficar Aquilo que existe De mais sagrado Então quer dizer Agora Esse evangelho De ouro Onde não está envolvido Dinheiro Mas é verdadeiro O tesouro Surge Nesse cenário E aí a gente vai ver Por que é tão importante O que o texto diz Que esse agir De Deus Que essa ação Do Senhor É como De um negociante Que procura O que? Pérolas Preciosas Que pérolas São essas? Do que Que o texto Está falando? Se O homem Anterior Acha o tesouro Escondido No campo Que essa É a visão De Deus Sobre o mundo A visão De Deus Sobre as pessoas Perdidas Questionadas Rejeitadas E sem qualquer Espécie de apreciação Pela religiosidade Perdida É Pérola Preciosa Então aqui Que você encontra A grande questão A questão Envolve O que Que Deus Fez Nós temos As parábolas Dizendo pra gente Pessoal Por que Vocês tem Que amar O rei Por que Que vocês Vão celebrar E vão fazer A festa Diante da chegada Desse rei Triunfal Que veio trazer Salvação Porque a coisa Começa Pela sua Atitude Extraordinária O evangelho É uma história De amor Amor Imerecido Um deslocar De um pai Apaixonado Pelo seu amor E pela sua graça Que vem Trazer Redenção Salvação E resgate É tão interessante É como A gente lê Na história Da parábola Dos dois filhos Aquilo que a gente Conhece muitas vezes Como o filho pródigo É o pai Receber o filho Afastado Lá Que Tinha feito Tudo errado A partir da sua própria Caminhada Impensada E esse filho Vai apanhar Na porta da cidade O pai Sai correndo Pra abraçá-lo Pra Trazê-lo De volta O evangelho É a mensagem De esperança É de dizer pra nós Que todo mundo Entrou no mesmo buraco Religioso ou não religioso Judeu ou não judeu Pessoas que tem Muito boa formação Ou não Pessoas de uma raça Ou de outra Todo mundo Tá encrencado E diante disso O que te resta Somente O agir Do pai amado E foi isso Que Deus fez E dessa maneira É como O negociante Que de fato Vai atrás Daquilo que é Chamado de Pérola Preciosa Que tem a ver Com A razão De ser A direção Desse amor Divino Entregue Para O nosso bem Ele foi E vendeu Tudo o que tinha E a comprou E não foi isso Que Jesus fez Olha que coisa interessante A gente vê Como isso está Em sintonia De maneira Extraordinária Com o que A gente vai Encontrar Em Filipenses Capítulo 2 Quando Nós temos Um hino Da igreja primitiva Que celebra A obra de Cristo Por nós Ele diz Seja a atitude De vocês A mesma De Cristo De Cristo Jesus Vamos mostrar O que foi Deus é como É como Uma pérola Única Tal E a gente Então Deixa tudo De lado E a considera A gente até Entende Esse desdobramento Mas Em Mateus 13 Nós temos O agir A ação Ação divina Vindo Celebração Esfuziante E com As pessoas São complicadas E as pessoas Vão fazer Bobagem E a gente Precisa Criar uma Maneira De controlar Essas pessoas E como é que Você controla Alguém Você controla Uma pessoa Especialmente Através De uma Atitude De troca Você tem que Prometer Algum prêmio Você fala Olha Se você fizer isso A coisa vai dar certo Para você Se você fizer assim Então você vai ganhar isso Então você entra Nessa Essa relação Poluída Comercializada Impessoal E distanciada E manipulativa Ou Talvez Que talvez O mecanismo mais Presente No universo religioso É o controle Das pessoas Pelo medo E pela ameaça Você não faz isso Você vai ver Deus vai quebrar A sua perna Deus vai pegar você Na esquina Deus vai Realmente Para tentar Lidar com a pessoa O evangelho Quebra essa lógica Dizendo Olha pessoal Nem Precisam Tentar me enganar Dizendo que vocês São gente boa Eu conheço Todo mundo O evangelho Então Tira a nossa máscara Permite que a gente Saia desse Peso De necessidade De desempenhar Um papel Para impressionar As pessoas A gente está Totalmente Claramente Diante de Deus Psicológica E espiritualmente Estamos nus Diante daquele Que tudo vê E sabe E sabe da nossa realidade E a gente Baixa a cabeça E diz Deus Não sei o que fazer Eu não tenho Nenhuma chance Olha O senhor sabe O senhor descobriu tudo Então Deus diz Eu vim aqui Salvar você Eu vim aqui Perdoar você Eu vim aqui trazer Foi isso E para isso Eu dei tudo Eu deixei Para conseguir você Porque eu vejo você Como uma pérola De grande valor Você tem valor Inestimável Diante de mim Eu paguei tudo Eu dei a minha vida Eu dei o meu sangue Eu dei Redenção final Para você Aí a gente entende Quando alguém É perdoado assim Quando alguém recebe O abraço do infinito Eu recebi Aos 12 anos de idade Num quintal Debaixo de uma mangueira E isso mudou a minha vida Para sempre Quando isso acontece A gente fica feliz da vida A gente fica doido A gente fica bobo A gente fica feliz E aí a gente vai fazer Aquilo que todo mundo Que experimentou Esse grande gole Da bebida do reino É de Absolutamente De felicidade Dedicar A sua vida Para contar Essa história Para todo mundo Agora Essa parte é extraordinária Mas a gente tem que entender Que o que Deus veio fazer Através do que Cristo fez por nós Nessa grande história de amor Cujo resumo você vê lá em João 3,16 Que Deus amou o mundo tanto Que ele deu o seu filho único Para que quem nele depositar fé Confiança nele crer Tenha a vida eterna Isso é uma proposta de salvação Só que Se a gente não entender isso Não tem como A gente ficar de boa Por isso A gente vai ver no final Que Jesus deixa claro E é surpreendente Sabe por quê? Porque as pessoas Mais assim Promissoras da sociedade O pessoal mais religioso O pessoal que mais tinha Vamos dizer Capacidade de influência Sobre o que tem a ver com o sagrado As pessoas de quem a gente esperava muito São essas pessoas que não aceitam O presente de Deus São essas pessoas que rejeitam Ser considerados aí A perla de grande valor E não conseguem Receber o reino E entram numa proposta De rejeição de Jesus E do reino de Deus E não só Mateus Mas os evangelhos De modo geral Vão dizer Pessoal Vocês não acreditam As pessoas que estão abrindo o coração As pessoas que estão fazendo festa Com a chegada do reino As pessoas que estão tendo A sua vida mudada E transformada São as pessoas que a gente Jamais poderia imaginar São as pessoas que não fazem parte Daquilo que se esperaria Que aliás Não é muita novidade Se a gente for ver os profetas Sempre foi desse jeito Nunca Hoje eu acho interessante Que muitas vezes Dentro de uma instituição Religiosa De uma igreja É o lugar onde se perde a fé Num centro De estudo De conhecimento Teológico É onde a pessoa aprende A romper com a escritura E com a fé Num contexto De expressão De fé Vamos dizer Intensa É onde a mistificação Encobre O verdadeiro evangelho E é curioso Que Quando a gente olha Para essa fumaça Toida De loucura De confusão A gente pensa Quer ver que o reino de Deus Perdeu? Quer ver que A igreja está indo No caminho errado? E de repente Você vai ver Que o grande negociante Que chegou Para comprar A pérola perdida Ah, eu vi isso Tantas vezes Em tantos lugares Do mundo Que a gente vê lá Alguém que foi abraçado Que foi perdoado Que recebeu Essa graça Que está encantado Com o evangelho E ó O poder de Deus Se manifesta De uma maneira Impressionante Para encerrar Quero me lembrar Da história Daquele indivíduo Que veio Estudar medicina No ocidente E ele Veio do Irã Não tinha nenhum conhecimento Daquilo que Envolvia A história de Jesus E esse homem Sendo alguém De alta educação Que veio Se formar Para Tentar ser um médico De padrão internacional Ele um dia Ficou no hotel E de repente Abriu a gaveta E achou Um novo testamento Ele começou a ler E ele ficou impressionado Quem era Aquele Jesus Como é que pode Uma pessoa Falar como ele falava E ele foi E pegou E não soltou mais E o que aconteceu Ele também era Pérola de grande valor Jesus fez tudo Pela vida daquele homem Como fez pela minha Pela sua E ele encontrou A fé Ele ficou feliz Ele falou Sabe de uma coisa Eu preciso Ir Atrás disso E Passou pouco tempo Ele disse Olha Não quero ser mais médico Eu quero ser alguém Dedicado A proclamar Essa 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 medicina Maior Que cura a vida E cura o coração E aí então Ele foi Ele não sabia Ele nem sabia Que existiam igrejas De pessoas Que seguiam Aquele livro Ele saiu Procurando Na doida E entrou Num lugar E descobriu Que tinha uma escola Onde as pessoas Estudavam teologia Mas aquela escola Tinha se perdido Lá se fazia Toda uma crítica Totalmente Complicada Das escrituras E ele percebeu Que aquelas pessoas Nunca tinham Encontrado Nunca tinham recebido O mesmo abraço Da graça E ele viu Que era uma pessoa Simplesmente Como quem tenta Dissecar um cadáver Daquilo que é vida pura E ele disse Não tem alguma coisa Fora Ele demorou um tempo Até que ele encontrou Uma comunidade de fé Das pessoas Que conheceram Jesus Na mesma maneira Você entendeu Como funciona Deus jamais Perderá O seu poder A sua ação A sua graça E hoje eu coloco Um desafio Na sua vida Primeiro é Talvez você nunca Tenha tido esse encontro E você sempre achou Que o evangelho Tem a ver com um monte De regras Que você tem que fazer Para Deus gostar de você Oh Minha querida Pérola de grande valor Deus ama você Abra o seu coração E receba Essa vida de Deus E talvez você Está na caminhada Da fé E esses dias Eu conversando Com alguém A pessoa disse Eu queria até Ser batizado Mas eu preciso Melhorar muito Então meu caso Está pior ainda Do que o seu Eu preciso melhorar O dobro Ou seja Deus nunca Disse para nós Eu vou recebê-lo Depois que você Tornar gente boa Porque ficar entre nós A gente nunca foi Nem é gente boa Coisa nenhuma Mas quando Essa graça De Deus Invade a nossa vida E a gente Fica atingido Por essa alegria Esse amor A gente faz Coisa que a gente Nunca imaginou Que faria Tudo pela graça Pelo poder E pelo abraço Do Senhor Deus abençoe A sua vida Deus abençoe O nosso coração Por esse evangelho Da graça Que não tem dinheiro Mas é mais Que um tesouro Esse é o evangelho De ouro É sempre muito bom A gente lembrar Com alegria Das coisas que Deus Tem feito Pela gente Do cuidado Que Ele tem tido Com a gente Eu tenho Tido Muitos motivos Para celebrar E para agradecer A Deus Um deles É o fato De que nesse último ano Deus tem Me concedido Essa possibilidade De estar mais próximo Com o pessoal Da IBNU Eu sou carioca Moro no Rio E nesse último ano Eu tenho conseguido vir Praticamente toda semana Estar aqui com O pessoal Em São Paulo E ultimamente Nos últimos Três Quatro meses Inclusive Eu até tenho Estreitado ainda mais Esses laços Estado mais tempo Aqui na cidade De São Paulo Isso pra mim É um motivo De grande alegria Poder vir E ser recebido Nessa comunidade Ser abraçado Por essa comunidade Que tem esse Lema De ser saudável Para uma cidade Melhor E para um mundo Melhor Você sabe Que Deus É tão bom Tão bom Ele tem Aberto portas Pra gente Trabalhar E fazer parte Do reino De maneiras Assim Impressionantes Essa semana A gente tem Um motivo Muito grande De agradecimento Que é uma cirurgia De um menino Que veio do Paraguai Do Santiago E deu tudo certo Ele provavelmente Ele está Deu tudo certo Então Ele está se recuperando E é um milagre Porque ele estava Perdendo A visão Um lado Ele já tinha perdido O outro Ele estava perdendo Então nós agradecemos Muito As pessoas Que participaram Ajudando Na cirurgia Desse menino E também Que continuam Orando Por ele Mas não é só isso A gente tem Muitos motivos De gratidão Dos projetos Que são feitos Tanto aqui Em São Paulo Quanto No resto do Brasil Em várias Partes do mundo Então nós Temos trabalhado Onde Deus Tem aberto portas E eu convido Você A participar De tudo isso Que Deus Está fazendo De onde Deus está agindo Você pode Fazer parte Disso É o reino De Deus Trabalhando E sendo Sal e luz Em todos Os lugares Do mundo Então venha Fazer parte Através Do seu talento Através Das suas orações E através Dos seus dízimos Das suas ofertas Você pode Entregar A Deus Aquilo Um pouquinho Daquilo que Deus Já tem dado E abençoado A sua vida Então vem com a gente Participar E vamos orar Por isso Entregando Não só As nossas ofertas Os nossos dízimos Mas a nossa vida A Deus Para que Ele use Da maneira que mais Agrada a Ele Que realmente Os céus Possam fazer festa Com a nossa vida Sendo entregue A Ele Vamos orar Senhor Deus Nós louvamos Agradecemos Senhor Porque Tu és bom Como é maravilhoso Fazer parte Desse reino Desse Dessa comunidade Da fé Senhor Deus Que é São as pessoas Que conhecem A Ti Que seguem Jesus E que tem Se esforçado Senhor Para viver O reino de Deus Aqui na terra Senhor Nós queremos Fazer parte disso Nós entregamos Senhor As nossas vidas Senhor Nós entregamos Senhor Tudo que nós temos Pai Diante de Ti Como oferta agradável Diante do Teu altar Senhor Para que o Senhor use Como te agradar melhor Senhor Como for Realmente Onde precisar Onde o Senhor Quiser usar Senhor Usa-nos Usa a nossa vida Usa Senhor Deus Tudo aquilo Que nós estamos Entregando a Ti Senhor Usa Senhor Deus Porque nós queremos Fazer parte De tudo isso Nós queremos Senhor Como Teus filhos Como Teus herdeiros Nós queremos Fazer parte De tudo que é lindo Tudo que é maravilhoso Tudo que o Senhor Tem feito Nesse mundo Afora Senhor Nós louvamos A Ti Mais uma vez Porque Senhor Todos os dias São dias São dias preciosos Senhor Que podemos Realmente fazer Diferença No Teu reino Nós louvamos E adoramos Oramos Em nome de Jesus Amém Oi turminha Tudo bem? Como é que vocês estão? Sabe Vou confessar uma coisa Para vocês Hoje a Tia Lu Não estava num dia Nada bom Sabe aqueles dias Que você só quer Ficar quietinho Na cama Encolhidinho Esperando os problemas Irem embora? Era hoje Eu estava bem desanimada Aí sabe o que eu fiz? Peguei minha Bíblia É Eu gosto muito De estudar Bíblia Mas eu gosto muito Também quando eu estou Com problema Quando eu estou Precisando de uma orientação De abrir a Bíblia assim E ver a palavra que Deus tem para mim E sabe o que ele fez? Ele fez abrir em Hebreus 11 Vocês já leram Hebreus 11? Não? Hebreus 11 traz assim Um resumão Dos heróis da fé Você sabe o que é um herói da fé? Não Não é nenhum super herói Um herói da fé É uma pessoa como eu E como você Que também passou por problemas Mas que eles fizeram Uma coisa muito importante Eles confiaram em Deus Sabe turminha Problemas Todos nós vamos ter Problemas fazem parte da vida E eles nos ensinam muitas vezes Por isso que eles são necessários Às vezes a gente não consegue ver Na hora que está acontecendo Mas eles vêm para nos trazer Alguma coisa Algum aprendizado E às vezes a gente Eles nos ajudam a crescer na vida A crescer espiritualmente Então assim Problemas a gente vai ter Faz parte Tá? Todo mundo vai ter Mas o principal É a gente aprender Que nesses momentos Em que a gente tem os problemas A gente precisa confiar em Deus E é isso que Deus quer para nós Por isso que Deus me mostrou Essa lição Que todas essas pessoas Que estão aqui Ele fala de um montão de gente Fala de Abraão Pensa Abraão teve que ir por terras estranhas Viveu em tendas Depois Deus disse para ele Que ele ia ter mais descendentes Do que as areias do mar As estrelas do céu E mesmo ele estando em idade avançada Ele e Sara Deus foi lá e honrou Depois Deus provou ele Novamente Provou a sua fé Tendo que ele tinha que entregar Isaac Depois Enfim A gente conhece a história Aí Depois aqui fala de José Imagina José foi vendido Pelos seus próprios irmãos E ele desistiu Não Ele confiou em Deus Fala de Moisés Que resgatou Todo aquele povo Do Egito Levou Abrou abriu uma vermelho Abriu uma vermelho Aqui fala do próprio Isaac Jacó Isaú Fala gente Fala de tanta gente Fala de Sansão Gideão Davi E até pessoas que ele não fala Como Daniel Mas Todas essas pessoas aqui Ele está mostrando para a gente Todos eles tiveram problemas E como eu disse Problemas muito maiores Dos que os meus Mas o principal É que todos eles Confiaram em Deus Então assim Era isso que Deus queria falar Com meu coração hoje E que eu estou aqui Para falar para vocês Nesse momento Em que a gente tenha problemas Quando eles acontecerem Que a gente possa confiar Que Deus está ao nosso lado Por mais que a gente não veja Ele está aqui conosco E ele vai nos dar as mãos E ele vai nos ajudar A nos reerguer Ele vai nos levantar E nos fazer seguir adiante Então gente Vamos agradecer a Deus Agradecer Porque nesses momentos Em que a gente acha Que está difícil Que a gente não vai conseguir Que ele consiga Tocar o nosso coração Que a gente possa Cada vez mais confiar nele E na certeza Que ele vai estar do nosso lado Porque ele está Vamos lá Senhor Deus Meu amado Deus Obrigado por nunca desistir de mim Obrigado por sempre estar comigo Com os meus familiares Com os meus amigos Obrigado por nesses momentos Em que tudo parece difícil Em que os problemas acontecem Que o Senhor está ao meu lado E que eu possa sempre crer no Senhor Sabendo que mesmo sem te ver O Senhor está comigo E o Senhor vai me ajudar a me reerguer O Senhor vai me ajudar a passar por todos os problemas Obrigado Senhor Obrigado por estar ao meu lado Obrigado por me guiar Me orientar Me direcionar E me direcionar Pelo caminho que o Senhor Desejo em minha vida Obrigada Senhor E obrigada Turminha Até a próxima Será que a tradução é a tradição dos tradutores traidores? Qual será a língua mais difícil do mundo? Você sabia que no princípio era a linguagem? O teste do X? Ou será X? Quem é que vai passar nesse teste? Você respondeu algumas dessas perguntas? Tem dúvida sobre alguma delas? Todas as quintas-feiras a gente tem estudado Como alguns temas da linguística Podem ajudar a gente A entender melhor o texto bíblico A comunicar melhor E a saber mais Sobre essas questões Sobre essas perguntas Que às vezes São feitas Ou que às vezes Vem à nossa mente Então toda quinta-feira Você é meu convidado Às 19 horas A se juntar a gente Nesse estudo Na IBNU Você sabe que aqui na IBNU Nós temos um apreço muito especial Pelo ensino da Bíblia É uma responsabilidade muito grande Mas também é uma alegria muito grande Poder compartilhar e aprofundar na palavra Então a gente convida você a fazer isso A estudar a Bíblia A se aprofundar na palavra No conhecimento Mas também que esse ensino Não fique só no conhecimento Mas que seja muito relevante Para a sua vida Para que realmente você Possa fazer a diferença Então por isso Nós estamos agora Nesse momento Às quartas e sábados Às 19 horas Com um estudo muito especial Com um podcast da Bíblia Que é das cartas de João E também do livro de Amoz Do profeta Amoz Então vem com a gente estudar Quartas e sábados Às 19 horas Não perca porque é muito legal Dia 23 de outubro Domingo Logo depois da celebração presencial No WTC Na IBNU Teremos o nosso encontro Para novos membros Você que está em sintonia E quer fazer parte do time Para avançar o reino de Deus Está convidado Às 11 e meia 11 e 40 no máximo Estaremos começando Esse encontro Que vai ser importante Para todos Que querem fazer parte Do time IBNU Como foi bom estar com vocês Em mais esse dia Estarmos conectados Com a palavra do Senhor E saber que mesmo Não tendo só amanhã A gente pode estar conectado Com Ele em qualquer hora do dia De manhã De tarde De noite Aqui no nosso canal Você pode acessar De qualquer lugar Então vai lá Se inscreva no nosso canal Aperte o sininho E venha conosco Para muito aprendizado Se inscreva no nosso canal 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 Se inscreva no nosso canal